Salve galera, professor Betão, para mais um exercício proposto da nossa aula 3 de razão e proporção, vamos a ele. Olha lá, uma indústria utiliza um índice de desempenho para suas máquinas que é diretamente proporcional à quantidade total de peças produzidas e inversamente proporcional ao quadrado da quantidade de peças defeituosas produzidas. Lembrando, diretamente proporcional, a razão é uma constante, inversamente proporcional, o produto é uma constante. Chique! Em um semestre, cinco máquinas produziam a mesma quantidade T de peças, sendo D delas defeituosas. No semestre seguinte, houve uma alteração na quantidade total de peças produzidas por cada máquina e também na quantidade de peças defeituosas, de acordo com esse quadro aí. Então, a máquina 1, total de peças aumentou, 1,07T, peças defeituosas, 1,07D. Na máquina 2, passou a ser 1,4T, o total de peças produzidas, total de peças defeituosas, diminuiu, 0,7D. E assim por diante, nós temos aí para as diversas máquinas. A máquina que manteve o menor, o mesmo índice, desculpa, de desempenho do semestre anterior foi a 1, 2, 3, tal, tal. Bom, veja. O índice, então, era de K vezes T sobre D quadrado. Por que isso, hein, moçada? Repare! K é a nossa constante de proporcionalidade. A gente falou isso já. Então, veja, ela é diretamente proporcional à quantidade de peças produzidas, certo? E inversamente proporcional, vamos só relembrar aqui, né? Opa, aqui, olha lá. Uma indústria utiliza um índice de desempenho para as suas máquinas que é diretamente proporcional à quantidade total de peças produzidas. Esse é o índice. Então, diretamente proporcional à quantidade total de peças produzidas. Então, esse índice aí que ele está falando para nós, vamos chamar de I, por exemplo, ele é T sobre D quadrado. Olha lá, ó. É isso que ele está falando. Tá certo? Então, repare, né? Estou chamando aqui de I, né? Isso aqui é I. Ali é o total de peças produzidas por D quadrado. Ele falou, Betão, Betão, mas você falou que quando é diretamente proporcional, a razão é uma constante. Olha, realmente, verifique que se eu pegar o T que está lá no segundo membro, eu tenho que I sobre T, olha lá, I sobre T, vai dar uma constante de lá. Perfeito? Depois, eu tenho que ele é inversamente proporcional ao quadrado das peças defeituosas. Você falou sobre o produto sendo uma constante. Olha, repare que realmente aqui eu tenho um produto. Olha lá, I vezes D quadrado, que vai ser uma constante. Perfeito? Então, de forma geral, moçada, quando a gente quer trabalhar numa fórmula e quer dizer, por exemplo, então que o índice é diretamente proporcional à quantidade total de peças produzidas, nós vamos ter que esse total vai estar no numerador da fração. Inversamente proporcional, nós vamos ter que a outra unidade vai estar no denominador da fração. Então, é isso que a gente faz, rapidamente falando para vocês, é isso que acontece, tá? Isso aqui é como se a gente escrevesse I, que é esse índice, igual a T vezes a lá, 1 sobre D quadrado. O 1 que eu coloquei aqui para vocês, lembrando do inversamente proporcional. O que é o inverso de alguma coisa? É 1 sobre. Então, ele é diretamente proporcional ao número de peças produzidas e inversamente proporcional ao quadrado das peças que são defeituosas. Perfeito? Então, o índice era lá de K vezes T sobre D quadrado, onde K é a constante de proporcionalidade. Assim, concluímos que a máquina que manteve o mesmo índice de desempenho do semestre anterior foi a 5, né? Por que foi a máquina 5, hein, moçada? Repare. Na máquina 5, nós tínhamos que o total de peças, 1,07 ao quadrado vezes T. E as peças defeituosas, 1,7, 1,07, D. Portanto, nós temos K que multiplica T. T passou a ser 1,07 ao quadrado vezes T. D ao quadrado. Lembra que o número de peças defeituosas era 1,07, D? Como ele está ao quadrado, então elevei tudo ao quadrado. Isso aqui ficou K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Repare que quando eu faço 1,07, D ao quadrado, isso aqui, na verdade, é 1,07 ao quadrado. Isso aqui vai ao quadrado também, veja, vezes D ao quadrado, perfeito? Esse 1,07 ao quadrado, então, aqui, olha, com 1,07 ao quadrado, fechou, sobrou T sobre D ao quadrado. Ou seja, se ela tinha no início K, um índice de K vezes T sobre D ao quadrado, ela continuou a ter K vezes T sobre D ao quadrado. Por quê? Ela aumentou a quantidade de peças, o total de peças produzidas, 1,07. Certo? 1,07, beleza. Ao quadrado vezes T. E 1,07, D, as peças defeituosas, como a gente viu ali na nossa tabelinha. Então, 1,07 ao quadrado, T e 1,07, D. Fazendo as nossas contas, porque eu sei que ela é diretamente proporcional a T e inversamente proporcional a D ao quadrado, a gente nota que o índice se manteve o mesmo. Ok? Perfeito? É isso aí. Então, tem que ter muito cuidado. Falou em diretamente proporcional, a razão é uma constante. Nós verificamos que as grandezas envolvidas estão ali no numerador. Inversamente proporcional, o produto é uma constante, elas vão estar no denominador. A outra grandeza vai estar no denominador. Ok? Um abraço, até a próxima.